Tá maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou Tá maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu E me entendem, esse alguém sou meu Cola o meu corpo, meu meu Cê passa o máximo prazer Eu simplesmente sei de ser alguém Siga pra cima, vem, vem, vem E me lembra, pode chegar, deixa eu te esperar Siga pra cima, vem, 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 vem E me lembra, pode chegar, deixa eu te esperar Siga pra cima, vem, vem, vem Vamos correr com a lua E perceber que ela corre com você Beijo grande, não custa perceber E ela pode nos guiar E vem, tá, pode chegar, deixa eu te esperar Vem, tá, pode chegar, só tô zo� do seu Me declaro táрей. E faze que ela corre com a lua E não custa perceber E não custa perceber Vem, tá, pode chegar E não custa perceber E não custa perceber E não custa perceber E não custa comprehend Ciculou, ciculou, ciculou !! A nossa vida bateu, o nosso amor não aconteceu Se alguém me enxergue, esse alguém me enxergue A nossa vida bateu, esse alguém me enxergue A nossa vida bateu, o nosso amor não aconteceu A nossa vida bateu, o nosso amor não aconteceu E nem cá, pode chocar, deixa que besteira A nossa vida bateu, a nossa vida bateu, a nossa vida bateu A nossa vida bateu, a nossa vida bateu, a nossa vida bateu A turma que tá na frente do trio, por favor, adianta só um pouquinho Só um pouquinho, que a gente vai tentar dar uma parada aqui Nessa cidade, desse povo lindo, desse povo maravilhoso Tô muito feliz de estar aqui mais um ano com todos vocês Tô muito feliz de estar aqui mais um ano com todos vocês Tô muito feliz, vem mais, vem mais Vem cá, pode chocar, deixa de besteira Vem cá, pode chocar, deixa de besteira Alguém da área da saúde, por favor. Chega aqui do lado do rio. Chega baixinho, chega baixinho, chega baixinho, chega baixinho, chega baixinho. Queria agradecer mais uma vez aos meus prefeitos. Gustavo Feijó, meu amigo Valtercioli, os meus prefeitos dessa cidade linda, dessa cidade maravilhosa. As nossas divulgações para Ropinho. Queria agradecer às pessoas que deram assistência, criança, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Não consigo? Não consigo. Ouvi, então. É um vento que faz beleza Largo-me de luz da parede lá E vou andar o pé no chão O amor nos volta no tempo Vai, Betinho! Betinho, só! Vai, Betinho, meu amor! Vai! E vamos ser o fogo do sol O céu já não é Nossa, é céu O céu já não é Dos tempos Passem a feita no mar Tirei Gölau não, de busque É um vento que faz beleza E vamos ser o fogo do sol E um vento que vai dar monitoring É um vento que faz beleza Escreva-me de luz Passe a fita no mês do céu E a mamãe que tá coloridável É o tempo que passa que leva A fuga de luta é banana No pé de chão O amor dando volta já tem lá Tem um pé de mim Obrigado